Ah, agora foi. Vou esperar vocês voltarem, que caiu a chave. Faltou luz. Voltou, gente. É que caiu a chave aqui e aí falta a luz, né? Impressionante. Agora eu vou fechar o corpo da minha peça, para quem está chegando aí, já vou fechar o corpo aqui da peça. Voltou, né, gente? É que caiu aqui a luz, por isso que eu fiquei sem... Por isso que caiu. Aí desliga o... É porque daí desliga a internet, né? Quando cai a luz. Então vou continuar aqui fechando agora o corpo da peça. Ressa quase, olha assim. Não, Ana, não lancei mais, não. Até tem que ver isso. Acho que de repente domingo eu lanço outro. Pode compartilhar assim, hein, Denise? Devemos. 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 Voltar mais para trás, porque senão vai ficar lá na frente. Passa o rolo Passa o rolo Passa o rolo Passa o marvelinho, tá contigo? Ó gente, agora eu passei cola Eu vou virar aqui Pra dar aquela dobrada da costura Pra não ficar grosso No final eu digo o nome da bolsa, Edson E vai, por favor Deixa eu secar um pouquinho mais a cola Ali, Sandro, ali embaixo da tesoura Por ele que te morde na frente da Jack Ai, Senhor, eu não ia dizer A cola tinha mordido Dá barulho igual O bom de bater é o barulho Senão não tem graça fazer a batida Ó, daí aqui, ó Antes que seca a cola Já tira aquela meveiradinha Não, deixa que eu corto Vai ficar bem assentado Isso aqui eu aprendi Fazendo um workshop com a Flávia e a Ednise Minha mãe tava costurando sem colar Agora só colando Ó, agora eu vou passar aqui Assim, olha Você não quer reprimir a gente com barulho Então, eu vou passar aqui E aí Vamos lá. Ó, gente, a costura fica perfeita, ó. Agora a gente vai botar as esperas de alça. Só que pra botar as esperas de alça, eu gosto de pegar meu fundo aqui, ó. Vim aqui posicionar ele, ó. Pra mim ter uma noção certinha de onde eu vou botar minha espera de alça. Adorei essa aí, Graziella. Qual a melhor cola? Aquela que cola. Então, aqui a gente tá usando uma cola bem legal agora, bem boa. Essa daí é a... Qual é essa cola que tá usando aí, Sandro? Qual é a que tu colocou agora? Tá tudo bem? Mas a marca da cola é essa aqui, ó. A cola é essa aqui, ó. Essa aí é a adesiva que sai e essa aqui é a fixa. Essa é a fixa que tu cola e só rasgando o sintético. E essa é a reposicionável, ó. Tu consegue mexer nela ainda. Não depois que seca total, né? Sim, esse sintético é super malhado. E aí, ó. Essa aula é a que vai ficar depois, gente. Eu não tô gravando uma outra aula. Ó. Aí eu vou vir aqui e vou definir onde eu quero as minhas alças, ó. A minha espera de alça pra mochila. Como eu não gosto de colocar aqui muito na ponta, muito no meio aqui, eu vou botar mais nas beiradas, ó. Então, eu vou vir aqui e vou definir, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, pra definir. Eu já sei exatamente onde eu vou botar as duas, ó. Cada um faça do jeito que achar melhor, gente. Eu tô falando da maneira que eu faço. O cheiro não é aceitável, Priscila. Não é tão forte, não. Ó, eu vou dar uma medida pra vocês que eu vou colocar as minhas. A 10 centímetros e meio. A 11 centímetros. Então, 11 pra cada lado eu vou botar a minha espera de alça. Do meio aqui da costura, ó, a 11 pra cá e a 11 pra cá. Vai ficar com 22 entre elas. Então, eu vou botar as minhas. Vou botar as minhas. Vamos lá. Vamos lá. Essa máquina é silenciosa sim, é transporte duplo. Essa máquina vocês encontram lá também, no mesmo rapaz que vende para a nossa máquina solidária, no Leandro da Fashion Mac. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, já coloquei minhas espelinhas de alça aqui, agora eu vou botar meu fundo. Vocês viram que a peça é bem fácil de fazer. Ela não tem mistério. Como eu disse, o que deixa ela rica é os detalhes, então... Não dá para abrir mão dos detalhes. As marcas lançam esse tipo de bolsa há trocentos anos. O que diferencia de uma para a outra é os detalhes. Uma coisa que eu não falei para vocês, ó. Depois que vocês acharem esse meio aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó. E vão achar os meios, ó. Da peça. Ó. Mesma coisa que fez lá na outra, lá no fogo, você vai fazer aqui, ó. Aí eu vou unir a minha costura com o meu meio que eu acabei de achar. Vou achar os outros meios também. A minha máquina é uma máquina de transporte duplo. Eu acho isso em todos os cantos da peça, ó. Tanto em cima como embaixo. Porque depois vai fazer diferença lá na hora de botar o forro. Ah, então, né, Grazela? É isso que eu me refiro. Mas aí é umas bolsas de marca, né? Eles já têm a marca, eles não precisam provar nada para ninguém. Então, eles podem fazer essas coisas assim. Então, eu vou achar os outros meios. Oba, que bom que tu vai fazer, Leonidia. Quero ver. Você pode estar usando na... Para fazer ela, aquele mesmo material que você fez a Venezla. Fica bom também. Bem assim mesmo, Grazela. Tem que fazer isso. Não pode deixar se abalar com elas quando elas dizem que cara. Porque elas não sabem, não é? Elas que ficam atrás da máquina costurando é a gente. Ó, essa peça é que nem a bolsa-baú. Todo mundo que faz bolsa tem que ter ela. E sempre com diferencial para ficar bonito. Ó. Então, vamos lá. Esse material é super... Muito bom para trabalhar até na Domestika, esse aqui dá. Ele é muito maravilhoso. Gente, compartilha lá no Criando a aula, por favor, alguém aí. Uma alma solidária, hein? Uma alma caridosa. Compartilha... Clica aí em compartilhar e compartilha no grupo lá no Criando. Que eu aqui não consigo. E sempre tem aquela que está fazendo a janta, fazendo... Passeando no Facebook. E depois que terminar a aula, a aula não vai ficar disponível. Só lá dentro do grupo. Ai, que bom. Adoro. Adoro. Quando acaba a linha na hora, você está fazendo a voltinha da curva. Curva da... O cabo da Boa Esperança. Deixa eu botar aqui e encher já a minha bobina, para não ficar sem linha. Eu sou a rainha, né? Ficar sem linha. Estou montando já a bolsa do Ateliê Solidário, gente. Não percam o Ateliê Solidário, que as bolsas estão lindas. Vocês viram a minha almofada, essa semana, circulando na internet? Fiz até um jogo de banheiro com ela. Muito obrigada, gurias, que me marcaram nas fotos. Tchau, 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 tchau. Vai, é uma beleza, uma máquina sem bobina, também acho. Ia ser a glória. Deixa eu só testar aqui, gente. Cada vez que eu troco a minha bobina, ela trava, para não estragar o meu sintético. Gente, olha o que eu falo para vocês da linha 30. Hoje eu disse para uma menina que comprou o meu sintético, viu que não é propaganda enganosa. Olha a linha também, como não é propaganda enganosa. Olha o efeito que dá. Linda, né? Linha 30, gente. Rosimei... Ai, já ia lá te buscar lá no Facebook, Rosimei. Fazendo uma bolsa bem linda. Sim, ficou lindo, né? Ó, gente. Agora a gente vira e olha se está tudo ok. Porque a gente vai fazer uma coisinha diferente hoje. Ah, então, essa semana eu trabalhei com tecido. Ai, estava com uma vontade de trabalhar com tecido de novo. Agora eu vou elaborar umas bolsas com tecido e sintético junto. É isso aí, Cris. É isso mesmo. Não, Ana. Aquele lá é meu carro-chefe. A gente tem que ter umas cartas na manga que seja só da gente. Ó, então ficou bem redondinho, vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Ficou bem certinho aqui, ó. Quem não quiser, não precisa fazer, gente. Ó, assim ela já fica perfeita. Olha aqui como é que ficou as alças. Por que que ficou as alças aqui? Porque como é uma bolsa grande, maior, não pode ficar aqui. Senão a pessoa vai botar nas costas e vai ficar pegando aqui, ó. Aquela ali é menor. Então não tem problema, né? Não posso botar muito fora daqui também. Mas essa aqui ficou ótima nessa posição, porque daí a alça vai vir aqui, ó. Então não fica pegando na bunda da pessoa aqui. Agora. Ai, que bom, Marília. Vamos tomar um café. Ai, eu quero comprar mais ráfia pra fazer mais uns projetos de ráfia. Maravilhoso, que eu tô com desejo de fazer. Ó. Então aqui, gente. Primeira coisa que vocês vão fazer agora aí é isso aqui, ó. Senão depois vai interferir depois no final do que eu vou fazer agora. Você vem aqui, ó. E tira o excesso da estrutura que você botou. Provável que na ponta ela vai tá solta. Você solta. Vou comprar as ráfia lá onde tu falou, Flávio. Então, a chita, eu acho linda, mas ai, dá muito trabalho tá estruturando chita. Tem que ter muito amor. Deixa eu só soltar aqui, gente, que eu quero fazer uma coisa que na outra eu não fiz isso. E deu problema. Ela ficou muito grossa. Viu por que que eu uso a cola que dá pra mexer depois, ó? Ai, deixa eu fazer do jeito que eu faço quando eu não tô fazendo lá aula, que é mais fácil. Como é que alguém que costura consegue ter unhão? Me explica que eu quero o segredo. Porque eu não consigo, gente. Minha zunha, eu já não deixo crescer muito, né? Só da questão da higiene, que eu acho que é um menino que é sintético. Aí vai ter quem diz, ah, Ana, mas posso cortar a estrutura menor? Não, gente, porque vocês tem que costurar na estrutura pra ficar bem firme, bem resistente esse fundo aqui, ó. Aqui não tá travando não, hein? Ah, só se for postiça, porque não tem como, gente, assim, não tem noção. A cada bolsa que eu fiz a minha unha ontem, ela aqui tá toda destruída. E olha, eu vou dizer pra vocês, é eu que faço, faço muito bem, obrigada. Se eu não tivesse costurando a minha unha, duraria com certeza uns 20 dias, sem estragar, lavando o louço. Mas é que não tem como costurando. Ó, agora eu já soltei. É importante que você costure com a estrutura, mas pro que eu vou fazer ela vai atrapalhar. Mas ela tá ali na costura, ó, não tirei da costura. Por isso que eu mantenho a minha unha curta, gente, porque pra quebrar, fazendo a bolsa é a coisa mais fácil que tem. É só fazer uma bolsa virada que quebra tudo. Ó. Agora aqui, ó, você vai vir aqui e vai dar uns piques, ó. Não vai muito próximo a costura. Isso aqui é pra fazer aquela costura com cara de quem fez na máquina de coluna, tipo de loja. Lembra que meu... a minha finalidade é fazer a bolsa com cara de loja, né? Ainda quero fazer uma assim. Assim. Ai, Rejane, que inveja, louca pra ir por esse frio aí. Essa semana teve passagem pro Canadá por 1.200. E eu não tenho visto, que ódio. Pra ficar 30 dias. Já me vou. Imagina 30 dias, só... Só costando e passando pomada. Vou ficar louca. Eu nunca deixei crescer muito nem quando eu era cabeleireira e manicure, né, gente? Por causa que... Essa questão da higiene, né? Gente, que lida... Principalmente quem lida com cabelo, né? Na parte da alça você não pica. Ah, então, pra tirar o visto é uma burocracia, né? Eu vou tentar tirar o visto de novo. Boa mesmo. Te mudou de vez ou tu só tá passeando na casa da filha? Mas esse ano eu acho que eu vou primeiro a Portugal pra fazer um workshop lá com as gurias. Visitar a Tânia, a Sara, a Fábia. De repente até vou visitar a Adelaide, quem sabe. Anabela também, não me lembro se a Anabela é perto. A Patrícia. Vou ficar uns 20 dias em Portugal. Ó, gente. Agora, piquei todinha aqui. Vou pegar minha cola. Vou vir aqui, ó. Lembrando que não é obrigatório, gente. É só pra quem quer fazer aquela costura de loja ali embaixo da bolsa. O único problema é de eu ir pra Portugal e não querer mais voltar, gente. Ficar por lá. Mando, mando ir. De navio, minhas máquinas, tudo. Eu já estou alheçando. Olha, é um perigo me mandar sozinha pra lá e eu ficar, hein. Eu digo, eu desprezo. Se fosse tudo, dava um jeitinho de ir. Posso dar aula de lá mesmo? Não deixo ninguém na mão, morando aqui ou morando lá. A única diferença é que eu não vou poder enviar o sintético, né? Eu vou ter que vir aqui buscar o sintético daí pra mim. Ó, tá? Agora, vou esperar isso aqui secar e depois vou virar isso aqui, bem viradinho. Tá? Vai ter que secar, gente, senão vai ficar manhaca. Já pensou? Eu penso todo dia nisso. Agora, enquanto vai secando lá, vamos ir pra nossa tampa. Ó, o Alessandro já colou ela. Deixa eu ver se ele colou direito isso aqui. E aí? Ó, agora eu vou... Vou vir aqui e vou passar uma costura. Ó, agora eu vou vir aqui. Ó, vou tirar aqui o excesso. Que nada, Flávia. Vou deixar a minha filha à frente da empresa dos sintéticos. Até porque ela vai ter que me enviar, né? Não deixo ninguém sem sintético, não. Não se preocupe. Ah, mas tô brincando, gente. Não vou morar em Portugal agora, mas é a minha aposentadoria provavelmente. Vai ser lá ou no Canadá. Deus é pai. Nem que eu seja pra morar um ano ou dois. Eu quero ir morar num desses lugares ainda. Nem que seja pra ir, ficar dois anos e voltar. Mas eu quero ir. Ó, gente. Fica assim, ó. Agora, muita atenção aqui que eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Gente, mas o meu sonho é o Canadá, né? Vocês sabem disso, não sei se eu já comentei isso em live. Eu fiquei dois anos tentando a imigração pro Canadá e não consegui. Mas ainda é um sonho que ainda nem que seja pra ir lá estudar idiomas, eu vou ir. Ficar um ano lá estudando. Eu adoro estudar, né? Você sabe disso. Então, aqui, gente, ó. Foca aqui agora. Vou vir aqui na minha tampa. Ó. A tampa ficou assim. Olha aqui que lindo que fica com o Viana atrás. Olha que rico. Ó. Acabamento fica perfeito. E esse aqui é o Tendências da minha loja. Ele é malhável também, assim como é o Arezzo, assim como é o Viana. E vocês notem que ficou super bom no corte a fio mesmo, ó. Olha aqui, ó. Não há necessidade de acabamento. Ele fica perfeito, porque ele cola bem coladinho. Aí, gente, vou vir aqui, ó. Foco. Vou vir aqui, vou botar... Vou achar meu meio dessa minha peça. Vou vincar, né? Não vincar muito pra ficar muito marcado, né? Mas dá uma vincadinha. E vou marcar aqui, ó, 5 centímetros. Então, eu boto bem no meio a minha régua ali onde eu achei meu meio. Eu gosto de botar no 15, né? Pra mim achar o meio. Vou vir aqui. Foca aqui, gente. Presta atenção. Vocês estão enxergando bem? Ó, aqui o pulo do gato, da gata, do cachorro. Vai ter molde, mas isso aqui eu não vou botar no molde. Presta atenção aqui. Porque daí fica muito fácil. Vocês têm que focar aqui, gente, pra prender. Ó. Vou ter 5 centímetros aqui de altura. Encaixar bem no meio aqui a minha peça. E a 4 centímetros do meio pra lateral eu vou fazer o meu risco. Esse meu risco vai ter 1 centímetro. Então, vou vir aqui, ó. Foco de novo. 5 centímetros de altura da ponta pra cá. Vou achar o meu meio. Do meu meio pra cá, 4 centímetros. Sem mexer na régua. 4 centímetros aqui. Meu ponto. Vou riscar pro lado de fora da tampa, 1 centímetro. Mais explicado que isso impossível, gente. 1 centímetro. Mesma coisa aqui, ó. 4 centímetros do meio pra ponta. Marco meu pontinho aqui. Sem mexer na régua. E marco mais 1 centímetro pra cá. Tá? Agora, nós vamos subir essa régua a 7 centímetros. Deixa eu só. 7 centímetros e meio. Sem mexer ela de lado. Só subindo. Vamos de novo. 4 centímetros. Do meio pra ponta, 4 centímetros. Marca 1 centímetro e risca. De novo aqui. 4 centímetros pra outra ponta. Marca. E risca 1 centímetro. Tá? Vocês já vão ter achado as duas alturas do quadradinho. Aí você vem aqui só e fecha, ó. Ó. E fecha o quadradinho. Que você marcou ali, ó. Tá? Vem aqui e fecha. Vem aqui e fecha. Vem aqui e fecha. Você vai ter isso aqui. Ai, tá brincando, né, Luciana? Claro que não. Volta o vídeo depois pra ver como é que eu expliquei. Não é difícil nada. Tem nada difícil nisso. Mais explicado que isso. Só se eu desenhar e botar o molde pronto pra vocês lá. Ó. Vamos usar a cabeça aí um pouquinho que é bom. Deixem-se ser preguiçosos. Ó. 5 centímetros de altura vai ficar ali. Aí eu vou marcar 1 centímetro e vou riscar. Suba na régua 7 centímetros. E risco de novo. 7... 7 ou 7,5. Peraí, deixa eu falar certo. Senão a pessoa... Se me atordou. 7,5. Sobe 7 centímetros e meio. Risca de novo. Aí depois é só fechar aqui o quadradinho, ó. Um risco a outro, ó. Tá? Não tem mistério, gente. Agora... Vamos costurar aqui, ó. Vamos costurar exatamente nosso quadradinho. Vamos costurar exatamente nosso quadradinho. Giro. Devagarinho. Porque essa costura tem que ficar linda, divina, maravilhosa. Porque a minha outra não ficou divina. Ó, eu fiz a primeira linha. Aí eu vou passar de novo em cima dessa linha. Gente, sofri tanto pra fazer isso aqui que eu queria fazer uma bolsa com isso aqui outro dia e não conseguia. As grandes marcas usam direto esse tipo de corte aqui. Tu pode botar também uma ferragem. Tem uma ferragem na... Na altera que você substitui esse buraquinho aqui e abre e coloca. Também pode usar aquilo. Ai, que lindo que ficou. Bem lindinha. Esse fim de semana eu tô de vó. Olha que rico. Olha que rico. Ó, com a linha 30, duas vezes, olha que rico que fica. Vivem, essa bolsa é a tua cara. Essa bolsa é a tua cara, é a cara da Leda Prata. Que não está aqui hoje, é sexta-feira, né? Ela deve estar na ópera. Não acha, compra na minha loja, Rosemary. Sim, na ópera dos sonhos, né, André? Porque ela trabalha que nem uma louca o dia inteiro. Ela tá numa... Uma produção lá intensa pra loja dela. Ela deve estar na ópera dos lençóis nessa hora. E até a próxima. Vocês notaram que eu não dei retrocesso, né? Porque se dá retrocesso Fica horrorosa a peça Ai, Vivian O Sandro foi na fábrica hoje Agora segunda-feira ele vai de novo Olha aí, pessoal de Salvador Vocês podem se unir, comprar na loja E pagar um frete só Ficou bom, né? Não ficou perfeito, maravilhoso Mas ficou bom Vocês podem se combinar E pedir um frete só Compra na loja Eu envio pro endereço mais fácil Pra vocês buscarem Pessoal também de Belo Horizonte Luísa, fica até o final que tu vai ver ela lá no grupo depois Mestre, você tá com dor de cabeça Sai, né? Vai ficar com dor de cabeça aí me xingando Essa desgranada dessa Ana faz a gente ficar até o final Melhoras, vai descansar Ó, gente, agora Tá vendo que ficou assim? Eu vou cortar próximo à costura Mas não muito rente a costura Pra não dar caca Vou pegar meu estilete de precisão Com muita calma nessa hora Não briga com o marido E vai fazer isso Que vai sair errado Sim, vocês podem se unirem aí, gente Eu mando pro endereço Tudo separadinho no pacote Com o nome de cada uma Só tem que receber e buscar É uma ideia Ó Deixa eu pegar outra tesoura Que isso aqui é muito grossa Eu nisso tava sentindo outra falta na minha aula Fátima também Vocês estavam na live de outras, né? Aham Só no bico de vocês Senti falta das duas bonitas aí Vocês pensam que eu não tô vendo Não sinto falta Ó Olha que rico que fica Tá vendo? Ah não Com o neto tem que sair mesmo Então, vamos lá Vamos lá E aí Sim, próxima costura, mas não colado, né? Se não, pode rasgar o fio, ainda mais se você estiver usando uma linha fina. Ah, isso também é uma boa ação, Renata. Olha a leda chegando da ópera aí. Todo mundo tem que ter esse estilete aqui no ateliê, gente. Isso aqui é vida. Isso aí, gente, tem que se cuidar mesmo. Hoje eu também tingi meu cabelo. Ninguém notou, né, que eu fiz mesh. Ontem eu fiz faxina na casa, hoje eu fiz faxina em mim. Ó! Ficou bom, né? Pode compartilhar, porque a live vai permanecer aqui enquanto nós estivermos em aula. Depois eu tiro e vai pro grupo. Ó, gente, agora nós vamos fazer o... Nós vamos fazer... Aquela costura da loja. Deixa eu pegar aqui. Eu vim aqui, ó. Ó aqui. Ó que rico. Ai, podia ter feito... Não, não quero botar pro outro lado. Já vou explicar por que que eu não quero. Não é obrigatório fazer isso aqui. É que eu quero que a minha bolsa fique com aquela costura embaixo, como se eu tivesse passado numa máquina de coluna. Pode colocar vivo, sim. Mesmo com vivo pode fazer isso aqui igual, ó. Não, com vivo eu acho que não vai dar pra fazer isso aqui. Mas fica tão bonito isso aqui, Daniela, que eu não quis botar vivo. Lembra que eu disse que senão fica uma peça igual a de todo mundo? E eu queria fazer uma coisa diferente, mas mais com cara de rica. Ó. Aí depois que você picou, você vai ver que ela vai se encaixando todinha, direitinho. Sim, gente, porque o que que acontece? A gente é artesã. Se nós não tivermos um diferencial da China, se é pra fazer peça igual a todo mundo faz da China, porque todo mundo quer ficar igual a China, porque fica fazendo peça da China com cara de China, sem forro, sem... Então, não dá. A gente quer uma peça que nem a Graziella Vaz, que viu nas grandes marcas lá, sem forro. Mas, gente, eles já têm um nome, já estão bem conceituados. A China imita essas marcas. Nós não podemos imitar essas marcas e fazer porcaria. Temos que ser melhor que eles. Ó aqui. Vou fazer barulho. Isso aqui é a solução pra quem não tem máquina de coluna. A Verona é um projeto avulso, Renata. Quando eu bato na minha máquina, vocês notaram que eu bato aqui no meio, né? Porque aqui no meio ela tem pedra. A Verona é um projeto avulso, Renata. Já mostra o meu cabelo. Ó. Vai ficar assim, ó. Aí você vai me perguntar, Ana, mas aqui você não dobra, né? Podia dobrar pra cá, né, gente? Podia. Ó. Podia dobrar pra cá. Mas aí você abre a costura aqui e vai ficar muito frágil. Então, eu não abro. Só vou costurar aqui pra dar o acabamento. Agora... Agora... Hum, que lindo! Vou vir aqui. Tá calma nessa hora. Com o meu sintético da minha loja, eu consigo fazer isso. No de vocês, eu não sei qual é que vocês vão usar aí, porque eu não conheço os de São Paulo. Mas o meu, na loja, eu consigo fazer tranquilamente o Arezzo. O Viena eu consigo também. No Marrocos vai me dar um pouquinho mais de dificuldade, mas não que não dê pra fazer também. Aí eu vou vir aqui, ó, bem bonita, vou começar a costurar. Você vai notar que sem querer eu tô costurando o amarelo junto. Mas é porque ele tá todo picado, então ele vai tranquilo. Precisa desse sintético, entra na loja online e compra. Aproveita que tem pouco. Vou examinando lá embaixo pra ver se tá tudo dentro dos conformes. Não mora perigo nenhum aqui, Ana. Só tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas é o preço quando você não tem a máquina de coluna. E quer ficar com a cara da loja. Eu vou deixar. Vamos lá. Eu tô fazendo devagar, gente, pro ponto que tá bem bonito. Consegue, Marisa, sim. Vamos treinar. Vocês têm maneira de dizer que não conseguem as coisas sem nem fazer a primeira vez. Ah, é só um pouquinho, gente. Uma coisa bem importante que eu não percebia. Deixa eu ver se é... Deixa eu ver aqui. Ó. Isso mesmo. Esqueci de falar uma coisa pra vocês. Vocês não podem passar em cima da minha... Da espera de alça aqui, ó. Ó, aqui você já vê como ele tá ficando, ó. Preso, ó. A espera de alça, vocês têm que levantar ela. Deixa eu só... Vocês não passam em cima da espera de alça. Por quê? Se vocês passarem em cima da espera de alça, ela vai ficar deitada pro fundo da peça. Se eu fosse dizer que tudo que é difícil eu não vou fazer porque eu não vou conseguir, gente, eu não fazia nada de bolsa. Porque eu nunca fiz curso. Eu pouco aprendo, olho a aula das outras colegas. Eu tento sempre descobrir uma técnica que eu faça. Pode ver que as minhas técnicas são diferentes. Muitas delas. Porque eu tento sempre fazer técnicas novas. Esse aqui eu não tinha passado aí. Ó, gente, mas não tem mistério. Vocês viram que eu... Agora sim, eu tenho que cuidar o sintético que vocês vão usar pra fazer isso. Tem sintético que realmente não dá pra fazer isso. Aí não tem nada a ver com vocês tentar e conseguir. O sintético não é próprio pra isso. Aí não tem cristo. Na face da terra que faça isso. Resolver. Vamos lá comprar o viena na minha loja que vocês vão ver que você consegue. Eu acho que em São Paulo, um material assim, maleável, que poderia ser feito esse tipo de coisa, Eu acho, não tenho certeza, porque eu não tenho certeza, porque eu não tenho certeza, porque eu não me lembro direito. Quanto que ele é maleável. É o... Prada, eu acho. Não sei se é esse. Eu acho que eu acho que o Prada, aqui é que tem listado também. Eu acho que é o mais maleável pra fazer esse tipo de coisa que eu peguei lá em São Paulo. Eu acho que é o mais maleável pra fazer esse tipo de coisa que eu peguei lá em São Paulo. Ó, gente. Mas eu sou muito ansiosa, vocês não tem noção quanto. Então, Márcia, pede na loja lá. Olha que coisa mais rica, mais cheia de graça. Que fica essa peça. Ai, que lindo. Que emoção de ver. Minha costura retinha. Vocês acham que eu não erra? Minhas costuras saem tudo torta. Que emoção. Hoje eu vou ganhar uma estrelinha do meu controle de qualidade. Olha lá, bem retinho. Ó, senão fica com cara de loja. Costurado no fundo. Ó. Conseguem ver? Ó. Fica lindo, né? Costurado embaixo da bolsa. Essa costura só é possível numa máquina de coluna de outra forma. Quando você usar um material... Quando você usar um material próprio que possa fazer isso, você pode fazer. Agora, se o material é duro, essa parte aqui é dura, você não vai conseguir baixar ela. Vai pegar um montana e não vai conseguir fazer isso aqui com montana pra poder passar. Porque o que acontece? Isso aqui só se dá porque o material de cima é maleável pra mim fazer isso aqui, ó. Entendeu? Se aqui ele for duro, não tem como fazer isso. Então, pra fazer esse tipo de pressponto embaixo da peça, quem não tem máquina de braço vai ter que usar um material mais maleável pra essa finalidade. Ah, Ana, mas eu quero que a minha bolsa fique dura, mas eu quero dar esse acabamento. Então, tu vai fazer o seguinte, minha amiga. Tu vai usar o material maleável primeiro e aí depois tu vai colar a espuma paque nessa bolsa que vai deixar ela firme e dura. Aí você consegue dar o pressponto e ter a bolsa dura, mas dessa forma. Faz o pressponto no material maleável e vai pegar, vai cortar a espuma paque e vai colar todinha a roedora aqui. Aí você vai ter uma bolsa totalmente estruturada, que é o caso daquela minha bolsa que eu dei numa live, a minha vermelha, que é a... Acho que é Book, o nome da bolsa. Então, gente, não esquece, tem que ser com material maleável. Não conheço cedo, não poderia dizer. O detalhe é o material de cima ser maleável. Olha aí o Sardinho na minha aula! Que bom, Sardinho, que tu gostou. Então, ficou assim, ó, tá? Agora aqui nessa bolsa, quem quiser, pode botar pezinho. Eu não achei necessidade, porque não achei desnecessário um pezinho aqui. Tá? Atrás. Agora nós vamos... Aqui, gente, eu não colei, porque eu não vou botar a minha marca aqui. A minha marca vai ser... Direto na tampa, o Alessandro vai fazer o negocinho aqui. Deixa eu só fazer o negócio aqui, eu já ia esquecer, ó. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Aqui, gente, eu já vou botar a minha marca aqui. Então, esse material aqui, arezzo, não amassa. Aí eu posso fazer ele nele. O viena, nesse material, se não tiver colado em nada, estruturado em nada, ele não amassa. Ele só amassa se tu... Esse aqui, o viena, vai amassar se tu tiver colado ele e aí for virar. Aí não dá. Olha aí, só os professor top na minha aula. Ai, que nervoso. Ó, tá? Por que que eu bati? Pra ela sentar e ficar assim, ó, bem redondinha aqui, ó. Ó. Ficou rico, né? Vai dizer que não, ficou a cara da riqueza. Agora, gente... Prender o forro no fundo. Então, Vânia, se tu for fazer aqui em cima com colarinho, aí tu não... Tu vai ter que fazer isso na hora que tiver fazendo aqui, né? Não dá pra prender no fundo, não. Por que que acontece? Tu viu que eu costurei ele e ficou todo assim, né? Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Não tem, só se tu prender antes. Olha lá, como é que ele ficou, ó. Olha o que que eu costurei. Eu costurei exatamente a parte que eu colei, ó. Essa aqui eu não costuro, ela fica assim, ó. Tá? Pode colar essa aqui também. Cola a primeira, depois vem aqui e cola a segunda. Daí você vai... Você vai criar aqui o que eu criei nessa outra aqui, ó. Vou mostrar. Se você fizer isso, colar a primeira parte, aí passa a cola de novo e cola a segunda, você vai criar um... Automaticamente um vivo com a costura, ó. Ela fica mais durinha, tá? Isso aqui não ficou tão retinha. Mas você vai criar esse vivo com a costura se você fizer as duas dobradas. No caso aqui, como eu não dobrei as duas, eu não vou ter esse vivo com a costura. É, eu não gosto com o forro pré-espontâneo junto. Tá? Né, Eunice? A gente aprende todo dia, ó. Aprendo todo dia. Outro dia tava dando um workshop virtual e aprendi a fazer colagem com as meninas que eu nem imaginava que dava pra fazer. Com as alunas que estavam tendo aula comigo. Então, a gente tá sempre em aprendizado. A pessoa que acha que já sabe tudo, essa aí é uma coitada, porque nunca mais vai aprender nada na vida. Ó, agora sim, gente, ó. Vou achar as minhas pontas aqui, ó. Tá vendo? Vou vir aqui e vou preparar a minha tampa agora. Porque agora a gente sai no finalzinho. Então, eu vou vir aqui, eu vou medir aonde eu quero que fique essa minha tampa. Se eu quero ela mais pra baixo ou mais pra cima. Ó. Por quê? Porque depois isso aqui vem aqui e isso aqui vem aqui, ó. Deixa eu só segurar aqui no meio, peraí. Mas, olha, gente, eu tava assim, a tucanada com essa costura. Porque, assim, aí eu tenho máquina de coluna, mas a maioria, a realidade é que não tem, né? Eu digo, ah, não, mas eu vou ter que descobrir uma maneira que essa mulherada costure numa máquina de transporte duplo, né? Pra facilitar a vida delas, mas, pelo menos, fazendo um acabamento de máquina de coluna, né? Porque aquele tipo de costura ali só dá pra fazer na coluna daquele jeito. Ó, daí eu vou vir aqui, vou dobrar como eu quero que fique a minha bolsa. Olha que rica. Já ficou rica aqui, né? E vou posicionar a minha tampa. Eu quero que a minha tampa fique bem grandona aqui, porque eu vou botar aquele negocinho amarradinho, né? Então, a minha vai ficar aqui. Caso a sua, você não queira que fique tanto assim, você faz o seguinte, vai lá e corta atrás. Mas lembra que se cortar atrás, no comprimento da sua tampa... Deixa eu só ver se tá abrindo o meinho aqui, que eu vou fazer a marcação. Você tem que fazer essa afunilação dela aqui, que vocês viram que ela não é reta lá. Ó, tá? Vem aqui e posiciono. Começou muito chato com isso. Eu vou vir aqui e vou medir o meu meio pra ver se tá bem no meio. Não está, meu olho não me engana. Eu tento que ele me engane, mas ele não me engana. Bem certinho agora. Esse tá no meio. Agora eu vou vir aqui, gente, ó. E vou fazer o seguinte, pra não perder o fio da meada. Deixa eu só ver se tá a minha tampa do jeito que eu quero aqui. Eu vou vir aqui e vou marcar, ó, onde eu quero que a minha tampa fique depois. Porque agora nós vamos fazer um outro detalhezinho sórdido. Viu? A bolsa pode ser uma bolsa comum, mas a forma que a gente vai fazer ela é diferente. Ó, já marquei lá onde vai a minha tampa de pão. Agora, nós temos que fazer o seguinte. Vocês viram que ficou a marcação lá, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Tá? Agora aqui, ó, já aproveita e pega a sua régua pra marcar onde você vai botar a sua espera de alça. Pra mochila. Que tem que ficar aqui em cima, né? Então eu vim aqui e já vou medir. Pera aí. Eu tô rindo, gente, que tá entrando mensagem privada e eu tô lendo mensagem privada junto. Ó, então eu vou vir aqui e já vou... Aproveito que tá aqui, ó, já marco meu meio também aqui, porque eu já fiz a marcação pra encaixar a minha tampa. E já marco, vou botar sete centímetros. Então eu vou fazer aqui, vou marcar a largura da minha alça, exatamente na minha alça aqui, na minha tampa. Ó, na minha tampa deu sete centímetros, daqui pra cá, tá? E aí marquei aqui no meio. Tá? Aqui e aqui. Agora eu vou vir aqui e vou cortar. Eita, coisa boa, André. Vai lá e come por mim. Lu e Cris, quando vocês quiserem, já podem fazer o negócio aquele. Ó, então vim aqui com... Ó, vim aqui e fiz um cortezinho bem retinho com o meu estilete, ó. É, não é tão retinho assim, né, mas... Minha espera de alça é maior do que eu imaginei. Vou só ver aqui. Hum, muito bem. Muito bem, bonita. Tinha cortado menor, não ia dar nunca na vida. Hum, hum. Ó, eu cortei, mas fica apertadinho, gente. Não vai entrar folgado, eu não quero que entre folgado. Alfa, meu bem. Olha, eu não faço propaganda pra peça, pra marca nenhuma, mas assim, ó, o melhor equipamento pra trabalhar é essa alfa aqui, não adianta. Ó, aquela outra marca que eu não vou dizer o nome que é as embalagens são rosa, é uma praga. Só resumindo. Estilete de precisão é o nome, isso mesmo. Cris e Lu, podem liberar. As gurias vão liberar aí pra vocês entrarem no grupo. Ó, e eu vou botar isso aqui em direção pra cá, tá? Minto, pra cá. Porque eu quero que isso aqui fique em pé. Já vou mostrar. Troca a lâmina essa aqui, sim. Caro pro dedéu, mas vale cada centavo. Deixa eu só ver se eu tô dando certo pra vocês. Tá, é isso mesmo. Eu quero que ele fique pra cima. E depois a tampa vai assim, eu quero que ele fique assim, ó. Porque a alça sai assim, né? Se botar pra baixo, que nem eu botei na pequenininha lá, ela vai ficar levantando. Aí pode enfraquecer isso aqui. Eu tenho um que eu paguei baratinho, daquela marca rosa, sabe? Que eu falei agora. Mas, gente, toda hora tem que tá trocando a navalha dele. Ó. O pessoal do Senai ensina a fazer essa navalha, né? Ah, então, o Serginho tem a faquinha que eles ensinam a fazer no Senai, né? Aquela de profissional. Eu já pedi pra alça não fazer pra mim, mas ele tá se fazendo de louco. Eu sinto que ele tá se fazendo de louco. Quando eu peço pra ele, eu digo, faz pra mim, e ele tá, amanhã eu faço. E eu sinto que o amanhã vai ser nunca mais. Ó. Aí eu vou vir aqui, aí eu vou prender essa alcinha aqui. Gente, eu vi muita bolsa de marca renomada com esse tipo de alcinha aqui. Eu não fazia porque eu achava que ficava fraco, né? Agora eu vou fazer uma coisa e vou falar, né? Que eu aprendi com o Serginho. Não dá retrocesso mais na... Pra linha, ó. Ó. A gente tem que aprender e falar com quem aprendeu. Principalmente, gente, quando eu vou fazer isso aqui, ó. Eu dou duas aqui, tá? Não tem problema que fique ali as duas costuras. O negócio é ficar forte, não pode ficar tão fraco, né? O nome da bolsa, gente, é o nome da bolsa. Eu dou o nome de uma cidade francesa riquíssima, Nini. Em folhagens amarelas. Por isso que eu botei o nome dessa cidade. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Com os dois pontinhos ali. Quando você botar na tampa lá, a tampa no lugar, ela vai ficar assim, meio rica. Tá? Bem linda. Tá? Agora, gente, eu já posso botar a minha tampa aqui no lugar. Aí, eu vou pegar a minha dupla face aqui, ó. Os tons terrosos são tons que nunca saem de moda. Então, vamos lá. Já criei sim a parecida, as gurias estão botando aí o nome da cidade, da cidade, da bolsa Aivoar. Ó, agora eu vou vim aqui e vou prender a minha tampa. Vocês viram como é bom ter a marcação certinha lá? Agora eu nem passei trabalho, já tava com a marcação pronta, só vim aqui e finalizei. Hum, mentira que eu fiz isso, estreme, ai que ótimo. Misturei um pedaço da minha bolsa da frente, tá bem que esse sintético não é aquele que fica furado, senão já ia me rasgar de ódio. Ele esconde-se. Esse sintético é bom pra quem tá começando, que se errar, ele não fica todo furado que nem esses outros. Cuidado, gente, ó, puxem bem pra fora aí pra não ser isso que eu não sei agora. Então, vamos lá. Ó, aí aqui, gente, ó, eu venho aqui e passo uma costura até aqui, mas eu deixo um espaço de uns dois centímetros e meio sem passar. Seguindo aquela que já tá ali, né? Seguindo aquela que já tá ali, né? Tá sem som nada. Sério que tá sem som? Tem som sim, eu é que não tô falando muito, senão eu perco o foco. Ó que rico. Gente, eu acho que hoje a minha controle de qualidade, se ela tiver na live, ela vai me dar umas cinco estrelinhas, porque tá bem bonito, né? Tá rico. Aí, gente, quem quiser botar a marca, pode botar a marca aqui embaixo, pode botar na tampa, eu vou botar na tampa com o clichê. Agora, essa parte aqui do furinho na peça, eu faço depois que eu boto o fogo. Mas quem não vai fazer aquela parte de furinho aqui na peça, pega a alcinha e faz aqui, né? Deixa eu só pegar a alcinha aqui, peraí. Deixa eu passar uma costura na salsinha já. Será que é aquela ali? Não, aquela ali é da mochila. Deixa eu passar um pouco. Deixa eu passar um pouco. Ah, na finaleira cabalinha não, é pra acabar mesmo. Caiu não, gente, eu tô aqui. Caiu não, gente. 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 Ah, sim, chega alguém na porta, ela enlouquece latindo. Agora eu vou botar assim, a minha peça dentro disso aqui. Gente, foca aqui agora. Cris, tu e a Lu, pode aprovar, vocês podem aprovar. Até porque vocês estão mais vendo direitinho aí quem tá e quem não tá, né? Pode, pode ficar à vontade e aprovar aí quem vocês adicionaram. Quero só ver quem vai fazer essa peça essa semana e vai me marcar na foto. Na foto. A coisa, gente, não esqueça de botar a parte do zíper, bolsa com zíper, pra parte das costas da bolsa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vai lá, Leonidia, vai jantar com o marido. Esse aqui é o Arezzo. Eu vendo na minha loja online. É o mesmo que eu vou fazer a bolsa do Ateliê Solidário desse mês. E aí, o forro da tampa é o Viena, e na parte interna da tampa e na parte externa e fundo da peça é o Tendências. O Tendências eu não vou ter mais nesse caramelo, só em outras cores mais claras, mas tem uns lindos. O Tendências é o mesmo que eu fiz no clube de dezembro. Pra quem participou do clube lá. Ó. Passei a costura toda em volta. Vou abrir só um pouquinho mais aqui. Oi, Toyoku! Ó, deixa eu só arrumar a baderna aqui da pessoa e vou tirar aqui. Abre um pouquinho mais pra não amassar tanto também, ó. O meu fundo que tá colado. Gente, hoje aqui caiu um temporal, Tami. Eu achei que não ia poder fazer live também. Bem na hora que eu tava falando com o tio, caiu um temporal. O meu fundo que tá com o tio, caiu um temporal. O meu fundo, se tu não conseguir entrar, depois eu te boto. Ó. Vou só dobrar aqui. O que eu quero que desça. Já vou mostrar pra vocês. Eu só fecho lá a minha abertura depois que eu faço essa costura. Que eu tiver certeza que eu não vou precisar mais virar. Lembra que eu falei pra vocês que eu faço aqueles cortes no sintético de forro junto. E aí E aí Vamos lá. Tem, vive, bem pouquinho, já vou avisando. Já acabou o preto, já acabou o verde aqua, ainda tem. O bege tem bem pouco e o amarelo só tem um pouquinho. Agora aqui, gente, você sabe que eu gosto de costurar com a... do lado certo, né? Manias. Pra ver o que eu tô fazendo na costura ali. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Alguém sabe a hora? Já tô terminando, mas é que eu queria saber a hora. Você não conseguiu entrar, Ana Serra, no grupo? Ana Serra, eu mandei teu projeto ontem. Olha lá que eu te mandei. O molde da Bolsa Vermon e te liberei o vídeo. Essa linha é 30. Maravilhosa, né? É rica essa linha. Ó, até que não demora tanto hoje. Tem dias que demora três horas, hoje vai só duas. Agora eu vou botar aqui pra baixo, ó, porque eu gosto de costurar assim, ó. E detalhe, gente, eu vou costurar a tampa junto aqui. Por que que eu vou costurar a tampa junto? Porque eu quero que ela fique bem firme. Porque ela vai ser a minha... Deixa eu só abaixar aqui, peraí. Ela vai ser a minha... Deixa eu vim cá pra mim ver onde eu vou costurar. Ai, a minha espera da minha alça de braço. De ombro, né? Lembra que eu falei pra vocês? Deixa eu só vim cá aqui o sintético. Pra mim ver onde é que eu tô costurando. Peraí. Ele tem que coincidir exatamente com essa costura aqui. Tá. Vamos lá. Boa sorte pra mim. Tem que ganhar os de três... Pelo menos umas três estrelas do controle. Tá. Eita, nós. Já enviei o molde pra ti, ó, na serra da bolsa Vermon. Sabe por que que eu dei essa costura aqui, gente? Porque na tampa também, pra esconder essa parte da... Não ficar aparecendo. Eita, vamos lá. Gente, meu cachorro fica aqui do lado. Por isso que vocês escutam tanto ele. Vocês viram que até o nome da bolsa é rico, né? Lá no grupo eu botei por que que o nome da bolsa é esse nome. Que é uma cidade da França. Bem linda. E eu adoro botar o nome das minhas bolsas e os nomes de cidades. Pra ficar diferente, né? Todo mundo bota o nome de bolsa de mulher. Ai, gente, que rico que ficou esse acabamento. Vocês não estão entendendo que o meu acabamento não é 100%. E quando ele fica, assim, 70% já tô bem feliz. Olha que rico que ficou esse acabamento. Ficou rico, né? Mostrar bem pro controle e olhar aí, pra depois eu vou perguntar o que que ela achou. Olha lá. Ficou massa, né? Hoje ficou top. Agora, gente, vamos fazer a marcação do nosso negocinho ali. Aqui, ó, você vai fechar e vai botar botão, ó. Esse botão, não vou botar agora pra não demorar tanto, mas eu vou botar esse botão de pressão aqui, ó. Tá? Esse tipo de coisa eu boto com um forro. Então, ele fica, assim, aparente no meu forro lá, ó. Olha, eu só até queria botar acabamento aqui. E eu disse, não precisa, porque, porque tem, eu quero que fique aqui, mas esse acabamento aqui pode ser colocado, ó. Tá? Como é uma bolsa pra mim, pra de casa, né? Não ia botar pra, que é caro esses botar, vocês sabem disso. E, às vezes, a gente fica sem aquilo ali. Mas, pode botar acabamento interno, não achei necessidade. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, você pode botar com acabamento interno de botão ali. Ele disse que depois ia tirar e botar o acabamento, que ele achou que não ficou tão bom sem o acabamento. Então, como ele é o controle, a gente não discute, a gente só concorda. Ele disse, ah, isso aqui não ficou legal. A peça ficou linda, essa coisa aqui ficou bagaceira. Então, tá? Então, bota. Ou eu discuti, eu sou louca de certo. Ó, daí você vai vir aqui, vai dar aquela dobradinha nela. Aqui. Aquela dobradinha básica aqui, ó. Tá? Deixando dos dois lados iguais. Se você quer deixar um pouco mais, não tem problema, mas tem que ser igual. Ó. Agora é muito jeito na pessoa pra ficar perfeito. Porque agora a gente vai dar aquele acabamento que tem que ser perfeito. Pera, pera, pera lá. O Alessandro é um dos meus controles de qualidade, tenho dois. São bem exigentes, inclusive. Esse dia eu fiz uma peça que achei que ficou acabamento 100%, um dos controles de ser sempre meio eto, tá ficando melhor nos acabamentos. E eu já me achando, que eu nem falei, né? Só esperando a resposta. Me achando no acabamento, aí a pessoa diz assim, é, já tá melhor nos acabamentos. Ah, eu fiquei bem feliz, né? Ó, gente. Então, eu vou marcar ela. Vocês vão notar que essa parte da frente tem que descer um pouquinho. Porque se você não descer aqui, ela aqui vai ficar puxada. Então, você desce um pouquinho a parte da frente, assim. Ó, tá vendo? Ela fica um degrau pra baixo. Ó. Aqui dela vai ficar bem certinha a mochila. E aí você vai vir aqui e marca já. Deita ela bem bonita aqui. Bem rica. Vou pegar o lápis. Seria bom se ela estivesse aqui. Ó. E vai fazer essa marcação. Lembrando, gente. Só faz esse furo se você for botar esse fechamento. Se você for botar tourniquete, eu acho que é o seu nome. Você não... Ó. Vocês viram que eu tô fazendo dentro do buraquinho, né? Então, você vai passar a costura fora do buraquinho. Ó. Tá? Já fiz a minha marcação. Ó lá. Tá? Agora eu vou passar minha costura tendo como linha de base esse quadradinho. Então, eu vou passar pra fora do quadradinho a minha costura. Ah, mas eu também sofro. Não pensa não. Tô me puxando muito pra ficar com o acabamento perfeito. Ó. Aí, gente, eu vou sim fazer aqui com o meu forro aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Vocês cuidem uma coisa. Pra botar o bolso de vocês bem pra baixo. Pra não pegar no bolso na hora de fazer essa costura aqui. Como o meu bolso é bem maleável, ele vai ficar pra dentro do bolso dessa costura aqui. Porque eu não fiz ele bem pra baixo. Mas ele é bem maleável e eu consigo trabalhar nele. Sem mexer na peça, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Então, eu vou vir aqui. Então, eu vou vir aqui. Só botar o bolso bem pra baixo que não pega no bolso, gente. É que o meu não ficou bem pra baixo. Então, eu tenho que tá cuidando. Se não tivesse bolso aqui, já tinha terminado essa costura. E, gente, artesanato, costura criativa, a gente não pode fazer a nível de produção. Vocês não podem fazer com pressa de fazer produção. Vocês não são empresa china pra fazer produção. Vocês têm que fazer com calma, curtir o que vocês estão fazendo, porque senão, em vez de ser um trabalho, passa a ser uma escravidão. Por isso que tem tanta gente desistindo. Então, assim, não pode ser uma coisa correndo. Tem que ser prazeroso. Eu tava numa onda de fazer live correndo. Vou terminar a live correndo por causa do horário, porque fica tarde. Não dá. O que que eu parei e pensei? Bom, se a pessoa quer prender, ela vai ficar até lá no final. A não ser aquelas pessoas que tem que trabalhar às cinco da manhã, que não tem como ficar realmente. Mas eu não posso ficar fazendo live de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer pecinha. Só por causa do horário. Então, eu me propus a fazer a peça que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Se pra isso eu vou ter que ficar até tarde, paciência. Mas eu não posso fazer essa peça correndo, de qualquer forma, pra ficar feio. Um dos motivos dos meus acabamentos ficarem ruins, é porque eu faço tudo correndo, porque eu sou muito ansiosa. E eu brinco com esse mesmo negócio de controle de qualidade, porque eu preciso que alguém me dê um feedback pra me travar, porque senão eu fico muito correndo. E aí eu faço tudo correndo com acabamento podre. Porque eu sou muito ansiosa e quero ver a peça pronta. E não dá. A coisa pra ser bem feita, ela tem que ser com calma. Gente, agora falando em questões do ateliê, vocês não esqueçam que o ateliê é solidário. Uma das bolsas é até dia 20 agora. Então, não vamos perder lá a data, pra depois não vai poder entrar. Aí passa de 35 o projeto pra 65, 75. Aí depois ficou bravo comigo. Mas tem data? Ó. Ficou lá dentro do meu bolso, ó. Aí ficou ótimo, ficou lá dentro do bolso, ó. Tá escondidinho dentro do bolso, ó. Tá vendo? Ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Ó. Vou puxar meu bolso pra não cortar ele, né? Ó. Ah, então. Vou te botar lá no grupo, Daniela. Tem que botar lá no grupo. Senão depois eu não tenho como conferir, porque todo mundo mandando mensagem não tem como. Tem que botar lá. Eu vou te botar no grupo, porque eu não sei se tu tá no grupo. Sabe aquele risquinho que você fez quadradinho ali, ó? Agora você vai cortar exatamente de cima dele. Que uma tesourinha pequenininha fazia a diferença. Eu não gosto dessa tesoura pra eles. Tinha medo. Basta. Essa aqui em lona, ele é da prata. Não é toroco. Também acho. Que essa aqui em lona vai ficar um espetáculo. Olha lá. O quadradinho bem direitinho, ó. O quadradinho bem direitinho. Parece incrível, mas essa tesoura maior me dá mais firmeza de cortar, essas coisas pequenininhas, do que aquela ali que é mais leve e menor. Já vou mostrar atrás como é que fica. Olha lá. Tá? Vai ficar assim. Aí depois os botões vocês botem, vocês meçam e coloquem, gente. Eu vou só agora finalizar aqui com a alcinha pra vocês verem. Aqui vai a alcinha das costas, ó. Ó. Se inalando, essa peça deve ficar maravilhosa. Ó, eu vou botar uma alça grande. Vou enfiar aqui, ó. Vamos fazer de conta que a gente já tá com os botões, né? Vamos botar aqui um... Um cripe. Vou fazer de conta que já estamos com botões na pessoa. Rosa Maria, parabéns pelo aniversário. Eu vi que tu não tava, já ia... Eu ia comentar, né? Mas que achei melhor não, né? Esperar tu chegar. Imagina que tu tava comemorando o aniversário. Parabéns. Quantos anos? Opa! 72 anos não é pra qualquer um, hein? Parabéns. E nessa... Nessa facerícia ainda? Ó, gente. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar um aflite. E vou... Ó. Você pode só deixar aqui pra pessoa amarrar, se ela quiser, ó. Fica bom também. Peraí só porque eu botei minha alça pirata. Sim, 72 anos não é pra qualquer um, hein? Com essa facerícia que a Rosa Maria tem. Ó. Deixa eu ver se é assim que eu coloquei a outra. Ah, deixa eu pensar, gente, agora. Como é que eu fiz a voltinha ali. Deixa eu ver. Cada vez que eu ia fazer a voltinha pro Alessandro, eu... Aqui. Não. Peraí. Bota aqui e bota aqui. Aqui. Ó. Assim, ó. A pessoa aqui, sofrendo. Ó. Vim aqui. Vou botar aqui as duas alças. Eu vou vir aqui e vou descer aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô fazendo certo. Peraí. Peraí que a pessoa também, o cérebro não precisa passar a hora. Ó. É isso aí. Ó. Tá? Porque é assim. Porque daí aqui eu consigo botar um botão de pressão, que nem eu botei na outra. Pra isso aqui ser regular já. Tá? E aí, quando eu quiser abrir e tirar toda a tampa, eu só abro aqui e ela vai sair por aqui. Já vou mostrando a outra, vocês vão entender. Então, assim que eu fiz essa aqui. Quem não quer fazer isso aqui, quer botar isso aqui só como detalhe, aí bota como detalhe na peça. E depois vai lá e... E bota botão imantado. Pode ficar à vontade, gente. Faz como achar melhor aí. Eu só vou deixar ela mais comprida aqui, que eu já vou cortar. Eu acho que tem que ficar mais comprida, que vai ficar mais bonita. Aí eu tomando um laço de novo. Ó. Como eu disse, gente, essa é uma maneira. Você faz depois a maneira que você achar melhor. Ó. A minha vai ficar aqui, assim. Depois eu vou pedir pro Alessandro botar o botão pra mim. E a minha vai ficar aqui, ó. Vou ajeitar ela pra ela tá dura ainda. Depois eu ajeito ela. Mas a minha vai ficar assim, tá? Ela é molinha mesmo. Aí é que você bota o botão, ó. Tá? Ó lá. É, o imã é muito mais prático. O que acontece? Você só levanta aqui. Aí isso aqui só ficaria na tampa, né? Ó. Mas ele não é uma coisa que vai favorecer na hora de se a pessoa quer usar como bolsa. Quer ver? Se eu quisesse usar isso aqui como bolsa... E tiver só com o imã ali, o imã não vai segurar. Claro. O que que acontece? É que ela tá assim. Com o botão. Quando você botar o botão, é mais prático de tirar o botão do que ficar amarrando. Agora eu vou erguer vocês aqui. Olha aqui, ó. Se eu for usar de bolsa. Aí, por que que eu botei aquilo ali? Pra ficar bem firme. Eu só vou virar a máquina aqui. Pra ficar bem firme a minha alça. Por isso que eu dei essa costura aqui. Por isso que eu botei isso aqui aqui. Porque se a pessoa quer usar como bolsa, olha aqui que rica como bolsa. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Olha aqui. Né? Ó. Fica uma bolsa bem legal. Pode tirar a alça daqui e botar aqui, ó, tranquilamente. Se a pessoa botar só um imã aqui, essa alça vai levantar e não vai segurar. Aí dá não. Só dá pra usar como mochila. Então, por isso que eu optei por esse fechamento. Ah, Ana, mas dá pra botar um botão de pressão? Dá, gente. Mas apertar botão de pressão nesse tipo de material mole, eu acho muito chato. Então, eu achei mais fácil assim. Aí, como que eu fiz o fechamento com o botão daquele ali, ó? Olha lá. Porque pra facilitar aqui, eu pensei. Bom, a gente tem que facilitar essa porqueira, né? Porque senão fica muito difícil ficar amarrando e desamarrando toda hora. A pessoa não tem paciência. Aí, pra facilitar aqui, o Alessandro veio aqui e botou um botão, ó. De pressão. Que daí a pessoa só faz isso aqui, abre o botão, vai abrir a alça assim. Aí abre aqui, tira, vai abrir a tampa, tá? Então, eu acho que, em questão de segurança, eu acho que fica melhor. E dá a opção de a pessoa estar usando a... Pode botar uma... Isso aqui mais comprido, que a pessoa precisa tirar tudo daí. Que dá a opção da pessoa usar como bolsa. Porque senão ela só vai ser possível usar como mochila. Em função que ela não vai segurar na tampa. Ou você bota duas esperas de alça aqui. E bota aqui, que eu acho muito chato aquelas bolsas que ficam assim, penduradas assim. Mas faz do jeito que vocês acharem melhor aí. Eu dei a ideia e vocês usam... Usem ela como vocês acharem melhor. Acho que eu botei errado. Era o contrário. Então, minha gente, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha aulinha básica. Foi bem básica. Vou dar o grêmio e xingar. Que básico aqui. Eita, que nóis. Que básico aqui. Tem coragem de dizer que é básico, elas dizem pra mim. Ó, tá? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só dar boa noite pra vocês, olhando pra vocês, né? Minha cara... Grudada do calor. Gente, boa noite, então. Espero que vocês tenham gostado. A pessoa com os cabelos que nem bruxa. Quem queria ver meu cabelo, aqui que eu fiz mecha. Espero que vocês tenham gostado, então, da nossa aula. Semana que vem, se tiver a publicação dessa bolsa aqui. E me marcar, eu faço aula na sexta. Senão, só em janeiro eu volto pra dar aula de sexta-feira. Parabéns, Danela, pelo teu aniversário amanhã. Aproveita que você só vai fazer uma vez só. Não é 72... Olha aí a pessoa, o brilho da pessoa. Isso aqui é suor, gente? Tá calor aqui dentro. 43 e 72 a gente faz só uma vez. Ainda não fiz. Ainda bem. Mas logo tô lá. Tá, gente? Boa noite. Espero que vocês façam muita peça dessa aqui. E vendam, gente. Porque agora é a hora de vender esse tipo de peça básica. Nada básica, só que, né? E ganho muita grana aí. Porque tem bastante peça no clube. Tem bastante peça gratuita que eu dei. Quem assistiu as lives tem as peças. Tem meninas aí ganhando dinheiro com as peças que eu tô dando no clube. Então aproveitem aí pra ganhar dinheiro aí com essas peças. São peças tops. Eu mesma agora tô botando no meu site. Tô vendendo bem as peças que eu tô ensinando. Estou vendendo. Não estou vendendo só mais o projeto. Tô vendendo as minhas peças também. Porque pra coisa começar a girar, né? Porque como eu quero botar a minha grife, eu preciso que é vender bolsa. Então já tô vendendo as minhas bolsas. Tá, gente? Então parabéns pra quem vai fazer 50 e poucos que eu vi. E Fátima que vai fazer 68, Fátima. Me parece. Quero chegar sim a essa idade de vocês. Parabéns pra vocês todas que vão fazer aniversário agora essa semana. E até sexta-feira se tiver peça aí publicada. Se não, até janeiro. Beijinho e tchau, tchau.